vamos lá vamos pro próximo gente, falar de Lisa você viu essa ou Isa? meu deus você viu sobre isso? alô, o áudio? sim, oi, tudo bom? alô, tá normal, Duco? ela tá normal gente, vamos falar sobre Lisa do Blackpink que se desculpou ao vivo para os fãs ela lançou essa semana não, ela lançou esses dias a música Money com uma coreografia e ela usa esse cabelo aí com tranças e ela foi acusada de apropriação cultural e depois dessa apresentação de lançamento dessa música ela fez um fansign online e um fã leu uma carta pra ela durante o fansign ela leu uma carta falando sobre o cabelo e apropriação cultural cada fã tem direito a falar por 90 segundos e a Lisa pediu para os staffs para estender o tempo para a pessoa poder falar tudo que ela tinha para falar e ela respondeu durante a live ela falou eu não sabia eu não tinha mais intenções achei o penteado muito legal mas eu estou me sentindo mal agora sinto muito por alguém ter se machucado com isso e aí o fã explicou que eles não querem que a Lisa se sinta mal eles só queriam alertar sobre o problema assim não está tudo bem é só né vamos ter cuidado não sei o que aí ela falou ela acrescentou que ela iria se certificar de que tudo de que tudo fosse verificado novamente com a equipe numa próxima vez ou seja vai mandar para o PR famoso PR chamar a Julie chamar o PR do Jay Park ia ser legal o PR do Jay Park a Julie ela já está sabendo de apropriação cultural ela é uma boa pessoa para avaliar essas situações mas assim gente independente se eu quero falar assim mais sobre o que as pessoas estão comentando porque independente de o fã fez certo o fã fez errado ele não deveria ter falado isso durante o fansign ou então tem que falar mesmo ou não sei o que ela tem que ser cancelada mesmo eu acho que o mais importante aqui foi como que ela lidou com a situação porque ela deixou o fã falar mostrou o lado dela o fã foi calmo também não chegou lá com os dois pés em cima dela o fã também falou assim não está tudo bem não se sinta mal é assim não sei o que eu achei muito civilizado tudo eu achei tudo muito de boa é então a xin a xin a xin eu acho que o jeito que ela lidou com a situação foi a coisa mais atitude mais que assim a gente deveria comentar sobre e não falar se estava certo ou errado porque isso daí cada um vai achar uma coisa né sim perdeu muitas opiniões mesmo mas eu acho que realmente o que a Liza fez foi tipo super certo ouvir se desculpar e tipo assim sabe procurar não fazer de novo e tal eu acho que esse foi certíssimo certíssimo real deixa falar vai falar assim não vou não já acabou seu tempo acabou seu tempo não não né gente então assim eu achei super civilizado super maduro é ó o Matheus falou independente Liza mostrou mulherão que ela é nessa situação toda eu também achei cara sim ela tem um coração gigantesco sabe ela mostrou que ela é uma ótima pessoa e que ela está muito disposta a ouvir as outras pessoas sabe isso é muito admirável e ela também mostrou que tem agora uma bagagem de experiência como idol né como portar como resolver esse tipo de situação mesmo tendo sido pega desprevenida né sim porque na hora ela deveria tipo olhar pro staff e falar assim corta ai ta caindo aqui o sinal várias pessoas lidaram de várias formas diferentes ela lidou desse jeito eu achei super incrível gente eu acho que isso que a gente deveria estar comentando sobre é Lisa gigante concordo com a Isa Paloma mandou a Isa um ícone o que a Júlia falou sim Karina nós sabemos que não foi por maldade é gente acho que é isso é mulherão incrível maravilhosa tchau Vamos lá.